As piores mordidas de cães do mundo, o último é mais forte que do leão, Mastin Napolitano. Esse gigante da região da Itália possui ancestral com o cane corso. Podem chegar a 70 quilos e por volta de 60 centímetros de altura. Sua mordida é em média 556 PSI. O dog de Bordeaux tem origem no século XIV na França. Eram colocados para fazer a guarda de fazenda e usados para trabalhos no campo, como puxar carroças. Possui também uma mordida de 556 PSI. O cane corso é muito conhecido no mundo todo. Uma ótima raça para proteção de terrenos e guarda. De origem italiana podem passar dos 50 quilos. São gigantes que possuem uma mordida de 700 PSI. Os bum dogs, apesar de não terem uma raça definida, são nascidos de pitbulls e mastins. Acredita-se que tem a mistura de terriers, mastin napolitano e do bulldog alemão. Podem alcançar uma mordida de 730 PSI. Kangal. Esse cão guardião muito antigo da região da Turquia é muito reconhecido na região. Usado para defender rebanhos de chacais, ursos e lobos. Pode alcançar uma mordida mais forte que de um leão jovem superando os 740 PSI.